Barradas, rentabilidade e sustentabilidade combinam? Como que fica essa equação? Na realidade, em algum momento, ninguém acreditava que existia uma compatibilidade entre rentabilidade e sustentabilidade. Hoje, não só os bancos, mas empresas de todo tipo e natureza têm encontrado modelos de negócio onde o conceito da sustentabilidade, a contribuição de tocar a vida das pessoas, está gerando modelos e propostas diferenciadas com resultados e com um desempenho que traz uma contribuição para os investidores. Então, hoje não é um divórcio, hoje é uma convergência e uma complementariedade. Com um mundo cada vez mais complexo em transformação, a cadeia de suprimentos ela tem um papel, exerce um papel fundamental também no pilar da sustentabilidade. Como que as empresas têm endereçado isso? E o que a cadeia de suprimentos representa na conta do fim do dia? Bom, eu acho que a cadeia de suprimentos é aquilo que habilita a continuidade da vida mesmo, porque cada empresa hoje tem o desafio de poder entregar produtos e serviços. com tudo o que estamos vivendo, tem sido um desafio. Dentro da SAP existe um modelo que a gente chama de Business Network, que hoje está sendo usado e que tem a capacidade de conectar baixo modelo de colaboração, fornecedores e compradores. Quando você pensa na indústria financeira, então entra a jogar um papel extremamente importante na cadeia de suministro, porque está contribuindo a criar um negócio sustentável, muito mais rico e poderoso. Para os compradores, os bancos fornecem facilidades e flexibilidade para pagamento e ao mesmo tempo resposta para algumas necessidades financeiras. Para os fornecedores, modelos de financiamento que até podem estar vinculados com temas sustentáveis, como, por exemplo, a taxa de juros para este fornecedor vai estar vinculada com o footprint ambiental, por exemplo. Então, para o fornecedor, a flexibilidade e a possibilidade de modelos sustentáveis, além do financiamento que otorga, é parte do papel dos bancos neste processo. Então, cadeia de suministro hoje, posso até dizer que é tudo. E que estágio as empresas estão nesse entendimento? Quer dizer, ESG é uma sigla que entrou em evidência de alguns anos para cá, não muitos. A cadeia de suprimentos exercendo esse papel fundamental, mas as empresas já entenderam essa importância, já estão endereçando isso de forma correta? Eu acho que existe a sensibilidade. E dentro da SAP, como eu falei, temos uma proposta extremamente rica. Hoje, essa rede soma ou reúne mais de 4 milhões de empresas. Em 190 países, estamos processando mais de 3 bilhões de transações no ano. Então, acho que deixou de ser uma necessidade para virar um elemento fundamental na estratégia de qualquer empresa. Cadeia de suministro é isso que faz hoje que a operação e a continuidade de qualquer empresa seja uma realidade, continuem operando, trazendo valor, diferenciação, produtos e serviços que o consumidor está necessitando. E também dali você tem o controle de toda a matéria-prima, né? E por que a questão ambiental, de onde veio, se teve, por exemplo, mão de obra escrava, isso tudo como? Sem dúvida. Eu acho que hoje, dentro da proposta da SAP, existem ferramentas onde você pode medir o risco do fornecedor. E isso está vinculado com o tema de sustentabilidade como um tudo. Saber qual é o papel de mulheres na liderança. Quanto é o compromisso desse fornecedor em termos de emissões de carbono. Qual é a proposta em termos de preservação do meio ambiente e da ecologia. Tem mal de obra escrava? Está usando, de alguma forma, meninos? Então, todo o tema de abuso, enquanto o funcionário, ou quem está fazendo trabalho, todos esses elementos entram em um algoritmo que a gente possibilita. Então, você pode selecionar com que fornecedor você vai trabalhar, sempre quando o critério da sustentabilidade seja aquele que prevaleça na decisão de quando compro, com quem eu vou comprar e de quem eu vou fazer.